Alguns domingos atrás, que todo mundo passou no altar e pegou no paninho que a senhora trouxe de Israel E no final, eu não sabia, mas ela já tinha passado no altar e eu não tinha visto E no final eu chamei ela pra passar de novo no altar Ela tava lá atrás com o Rodrigo e eu falei, traz rápido ela que eu quero que ela passe no altar E a pastora tava no chão ali, né, deitada, e eu e a ele tava ali E ela subiu no altar com uma expressão, assim, de surpresa, de assustada, eu não sei definir a expressão que ela tinha E eu até fiquei, assim, surpresa, porque ela nunca subiu no altar, assim, ela sempre sobe sorrindo, né E ela tava, tipo, meio com receio, assim E ela ficou paralisada, quando ela chegou na frente da pastora, ela paralisou, ela não se mexia E eu falei, filha, pega no lenço, né, e ela parada, assim Daí, a pastora falou pra ela, você tá vendo, é lindo, né E a gente não tava entendendo, né E aí, ela desceu no altar e a gente continuou sem entender E ela foi lá atrás e falou pro Rodrigo que Jesus tava no pano vermelho na cruz E o papai, Jesus tá lá no altar E o Rodrigo veio de lá e falou, olha lá onde é filha E ela mostrou no pano vermelho, ela falou, olha aí o papai E aí, ela subiu de novo com a pastora e Deus confirmou que realmente ela tava vendo Jesus lá no altar E foi tão linda, porque a gente ficou sem entender o que tava acontecendo, né E ela, assim, ficou tão... ela tava, tipo, anestesiada, sabe E foi lindo de ver ela falando que Jesus tava em cima do altar E... e é lindo de ver o que Deus tem feito nesse lugar E a presença de Deus é real aqui, gente, em todo o tempo Então, convidem mais gente pra estar aqui, porque o que Deus tem feito é maravilhoso A gente tá no altar? Jesus tá aqui nesse altar? Jesus tá aqui, né Jesus tá aqui, né